a polícia veio um galera escutou um som aí e de madrugada apareceu um bicho aqui cara, não sei o que que era, veio cheirar ali perto da cabeça, aí eu peguei acendu o farolete, não tinha colocado a capa né, olhei assim pela tela, não deu para ver muito certo, mas uma cor meio amarelada, não sei e aí vai a zola para baixo Every day is a heartbeat, every day another moan, every day is a gallows Every day is a heartbeat, every day another moan, every day is a gallows, I can feel it in the bone I am alone, take me home As you make the bed, so you must lie Every day is a heartbeat trap, and a walk of the lamb Do you think you can sue me for that, as a judge of the lamb I am alone, 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 this life doesn't go well with me Agora vamos tomar um banho galera E pelo que eu estou vendo aqui ó, mas nem precisa rolar um banho aí de galão hoje Pegaram essa mangueira aqui ó Tem a torneira ali Vamos ver Já era, troca de roupa ali e pau na jaca Vai vendo, estou tomando banho aqui no portal de Vargem Bonita Bem na entrada da cidade Tem que ser meio ligeiro porque a galera passa aqui toda hora As you make the bed So we must lie No one knows Where the life force flows E aí você acha que a galera tá se importando com você e deixa de fazer as coisas com vergonha alguma coisa Ninguém tá nem aí não galera Cada um tá na sua correria aí na sua jornada E é poucos que ficam se importando aí o que que você tá fazendo, o que que você não importa Entendeu? Bom, é isso aí Eu acho que o bicho que veio ontem à noite aqui Bufar na minha cabeça Eu acho que foi por conta desse lixo aí Porque ontem, antes de montar a barraca eu dei uma iluminada aqui Pra ver né, se não tem cobra, alguma coisa E eu me lembro que esse isopor aí de marmita não tava aí Tava tudo dentro aqui do lixo Então ele veio fuçar em alguma coisa aqui Agora o que que era Não sei Olha o balde aí que eu falei A galera já, com certeza, eu acho que ele vai tomar banho aqui também E tem o balde aqui, ó Tem uma bucha aqui Banhão tomado, graças a Deus Vou soltar a mangueira aqui e deixar do jeito que tava, né Beleza Quintalzinho aí maravilhoso Da hora mesmo, banheirinho Torneira Tem um banheiro, tem uma torneira pra que mais, cara É igual o cacafala, né Tudo aqui tem uma história Essa meia aqui, ó Que eu lavei lá num tempo de chuva E pus pra secar aí Sem querer, encostou no escapamento Aí o buraco fez E aí o Kiko lá de tubarão me deu Viu eu tirando Viu esse buraco aqui Falou, não mano, vou te dar uma meia Me deu uma meia nova Aí, Cacá, tá aguentando a bota, ó Tá colado ainda Vamos ver quanto tempo vai durar, hein, velho Mas valeu aí, brigadão, hein Braço, meu querido E não esquecemos nada Vamos sim, bora, então 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 E aqui eles já consideram tudo como o parque nacional aí da Serra da Canastra, galera Coeirão lascado aqui Minha, não aponha o pé ali, eu quebro o pé, velho Aí você mata burro aí E aí, enfim, bora, então Vamos sim, bora, então Vamos sim, bora, então Uma passada ali na Cachoeira Cascadanta. Uma passada ali na Cachoeira. 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 Tchau. Tchau. Tchau.